Taca, show! O Jet Li, o próprio cão de briga E ainda, o cinto, isso sinto, vagabundo Hoje eu vou mudar o mundo e apenas em um segundo Pensei, como é que a gente assim contrata? Quem é que nos relata o que já nos falta? Querem adotar sempre um cachorro Mas não ajuda quem tá na rodô virando as latas Ele é o cão de briga no caminho Quando conhece o cão de proteção O cão de briga é mansinho Aê, na sessão, eu não sou cão de briga Mas eu tenho a minha reflexão É que eu mudo, a coisa e sempre me entrego Eu sou contraditório, é meu cachorro que é cego E ainda não tá vendo, deixa eu te explicar Eu ando nas passagens e pleno eu vou voar Pode pá, na verdade, rima é momentânea Seu cachorro, tipo a sua cegueira, é instantânea É simplesmente na moral ou na sessão Seu cachorro é cego, por que você não tem visão? É porque eu sabia que teria sabedoria Perdi a visão do olho e enxergo com poesia E ainda não entendo, assim qual tá por nós A minha visão é controlada por minha voz Você enxerga poesia, na verdade eu sou do gueto A minha página era em branco, eu fiz ela virar preto É simplesmente porque você é poesia A minha eu escrevo quando acordo todo dia A minha página era em branco, é a sua em preto Dá pra entender, e aí veio um branco Pra sua história escrever E ainda não entendi como é que faz assim com giz Prefiro ser e olhar o meu chão de giz Fechou, fechou, fechou Barulho pra batalhar Ae, julgando o meu primeiro round Que achou e superou o Vileno que terminou Faz barulho, mão pra cima Agora que achou e superou o Jeff Barulho, mão pra cima Jeff Vileno Jurados Um em cada, eu vou pedir mão Demorou que eu achei igual Que achou e superou o Vileno que terminou Mão pra cima e segura Que eu já vou contar, lembrando não Volte só pra um, estiquei a mão O máximo que você enxergar Demorou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Doze Pra quem? Treze Quatorze, quinze, dezesseis Grava esse número aí, por favor Agora que achou e superou Jeff, mão pra cima e segura, por favor Começa por aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É, hein Vem, conta aí Olha só Rileno, primeiro round Quem é que volta é você, né 聞ona Isso aí Opa, o que é isso? Opa, o ba, o ba É, o ba Se, o recorra Opa, vamos, vem, vem, vem Vai lá coltrou Com o grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC Família de MC Família de MC Qual é o grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC Família de MC Família de MC O meu caminho é porque eu não sigo dos outros Essa onda, eu na verdade só confio em metade da minha sombra E ainda sei que tudo passa aqui, igual é o MC E eu pinto a história igualzinho dali Mas eu penso agora, assim não estupou Eu sou o tubarão, cê procurando um salvador Cê confia na metade da sua sombra, é verdade Sua sombra é passageira, não confia nem na metade Pois ela vai passar no momento Até porque eu sei que as sombras, elas passam com o tempo Mano, cê sabe que eu sou maduro, não confio na minha sombra Porque eu me acostumei a viver no escuro Não tem essa de sombra, pra mim nessa sessão Foi a claridade que chegou a sua visão Eu não confio na sombra, porque ela é da redoma Porque quando a luz se vai, até sua sombra te abandona Não é isso, não é verdade, qual é o inquisitor? Eu adoro a dor, porque foi ela que mudou Eu confio ou não confio, porra é essa, contraditório Só que esse negócio aí causou o teu velório Até porque, irmão, cê tá no trilho Como assim a luz se vai, eu sou o Jeff Eu sou preto, eu sou brilho É, eu sou preto, eu sou brilho, eu sou maduro Eu sou um vampiro negão, eu tô brilhando no escuro Eu ainda não sei qual é a situação A vida é a corrosão e eu ando de trem, irmão Cê é um vampiro negão que tá brilhando no escuro Só que na verdade cê não enxerga seu futuro Até porque, irmão, eu sou prático Usando a minha rima, seu futuro tá passando muito rápido Meu futuro passa rápido, ele talvez seja plástico Que eu viva depois naquele mundo fantástico Eu sei que eu não estico, eu sei que eu não faço Porque eu sou homem real, não sou homem elástico Você não é homem elástico, ainda bem Até porque cê sabe que seu verso, ele nunca vai além Até porque, irmão, na verdade é fantástica Mundo mágico de Oz, na minha quebrada não tem mágica Fechou Barulho pra batalha Terceiro Terceiro Ei, família, pra ser terceiro tem que ser todo mundo Então vamos ser justos com os MCs Barulho pra batalha Aê, julgando esse round, Cashon esperou o Jeff Que terminou o barulho, mão pra cima Agora Cashon esperou o Vileno, barulho, mão pra cima Jurados Os dois Vileno Barulho pro Jeff, ei, família Barulho pro Jeff